Música Olá gente boa, estou aqui para ensinar como baixar e instalar visualizações para o Windows Media Player Vamos abrir uma música E aqui não tem nenhuma visualização, mas com o botão direito do mouse, clicando na tela em visualizações E vemos que tem alquimia, baras e ondas e bateria, somente, ColorCubes fui eu que instalei E vemos também que essas que vem com ele, a resolução é bem baixa Dá até para ver os pixels, a não ser as baras e ondas, mas são umas visualizações sem graça Música Bateria aqui também, resolução é baixa Até no Windows XP tinham mais visualizações do que no Windows 7 e 8 Eu acho que eles tiraram algumas porque a resolução era mais baixa ainda do que essa Música Bom, então para baixar visualizações, vamos clicar com o botão direito do mouse na tela Música Visualizações E baixar visualizações Fecha o Media Player Então aqui abre o site da Microsoft com visualizações para serem baixadas Vemos que não são muitas, são poucas até Algumas são boas, outras nem tanto Então para baixar, eu vou escolher esta daqui, Morphile Que dá para baixar Tem algumas que tem adquirir, daí é de comprar Então eu vou escolher esta daqui, que eu acho que é uma boa visualização Clique em baixar Irá abrir esta página, Morphile.com Clique em Download Free Clique em Morphile Personal Windows Então começará a baixar aqui, leva cerca de 6, 7 minutos para baixar Aguarde o tempo que for necessário Enquanto ele estiver baixando, você pode abrir novas guias, fazer outras coisas no computador, minimizar Ou fique esperando Agora que terminou, vamos clicar aqui em Morphile Se aparecer uma mensagem como esta, clique em Sim Escolha seu idioma Clique em OK Clique em Próximo Clique em Eu Concordo Próximo E Instalar Abrirá uma página, se quiser pode fechar esta página Vou minimizar o navegador Então, clique em Terminar Agora, vamos abrir uma música com o Windows Media Player Está aqui Esta daqui é a visualização Esta ainda não é a visualização que nós baixamos Para visualizarmos ela, clique com o botão direito do mouse na tela Visualizações Morphile E clique em Morphile Irá aparecer isso toda vez que você colocar em Morphile E esta é uma boa visualização Uma das que eu mais gosto Porque a resolução dela é boa E ela não fica parada em uma imagem só Ela vai mudando conforme a música vai tocando Uma outra forma de baixar visualizações Vamos fechar o Windows Media Player Então, uma outra forma de baixar visualizações Vamos no navegador Voltar aqui Além deste site, que é o site da Microsoft Que tem pouquíssimas visualizações para serem baixadas Temos um outro jeito Vamos no Google No Google, vamos clicar em Imagens E vamos digitar Visualizações para Windows Media Player Vamos escolher uma visualização Então aparecerão várias imagens de visualizações Escolha uma imagem E clique nela Abriu a foto da visualização Clique em Visitar Página Ao clicar em Visitar Página Cada imagem levará você para um site diferente E não são todos os sites que permitem o download da visualização Mas a maioria permite Se ele não permitir Volte em Voltar E procure outra visualização Veja aí no site que abrir Como é que baixa No caso, o Analyzed abriu ou baixa aqui Vamos clicar em Baixar E começará o download Se aparecer aqui baixou Se aparecer essa mensagem aqui Dizendo que o Chrome bloqueou o arquivo Clique em Mostrar Todos os Downloads Clique em Recuperar Arquivo Malicioso Clique em Manter Assim Mesmo Esse procedimento não causará risco ao seu computador Porque o baixa aqui é um site confiável Se for de outro site e você quiser fazer esse procedimento Depois dê uma escaneada com o seu antivírus Se ele tem ou não vírus Vamos clicar nele aqui Clique em Sim Clique em Next 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 Se seu computador for bom São três opções de cores Clique com o botão direito Mais opções Vá até a aba Plugins Clique em Analise Edit Propriedades E aqui você pode mudar de cor São azul, vermelho e verde Escolha uma cor Clique em OK OK novamente Agora para mudar de cor Para mudar de cor aqui precisamos fechar o Windows Media Player E abri-lo novamente Aqui já mudou de cor E é só isso Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação deixe nos comentários Se gostou clique em gostei Até a próxima Tchau 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 Tchau